Bom dia, bom dia meus amigos pescadores e outros mentirosos, tudo certo com vocês? Estamos novamente aqui saindo da Barra de Tijucas para fazer uma pescaria aqui no litoral norte de Florianópolis. Galera, agora sim posso dizer também que faz bons dias que eu não venho para a água, pelo menos uns 15 dias aí que eu não saio. Então eu estou sem informação nenhuma, não sei onde está o peixe, vamos prospectar aí para ver se a gente acha um peixinho. Barra está tranquila hoje, agora a maré está seca, está com uma ondulaçãozinha, depois vai encher, vai ficar uma paia, tá bom? Quando eu chegar no primeiro ponto aí, eu já começo a mostrar para vocês. Estamos um pouco atrasados hoje, porque já são 6h48, normalmente 5h20, eu já estou saindo aqui, hoje estou uma hora e meia atrasado. Então vamos ter uma pescaria um pouquinho mais curta, mas a expectativa é boa, vamos atrás de peixe, vamos atrás de robalos principalmente. Beleza? Então acompanha aí, vou sair da Barra aqui, chegando lá no primeiro ponto a gente continua aí. Valeu? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Entrou alguma coisa aqui, rapaziada. Ah, mas só podia ser... Só podia ser... Xaré olhudo... Xerelete... Estava batendo, 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 batendo e não ficava... Só podia ser ele... O jumping jig, micro jig da deconto... Master... Vou tentar mostrar para vocês quando esse bicho parar de se bater... Sem constrói... Sem constrói... Top... Vai-te embora! Vamos lá. 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 costeirinha muito fina e aí ó e estourou na linha caramba esse que é o legal do microgig né do esse tipo de isca na costeira pode entrar de tudo pode ter sido um sargo pode ter sido uma sororoca uma anchoveta a galera agora fiquei pôo Outro Ela batendo, batendo É o outro com certeza Tá correndo pro lado Batendo, 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 batendo Até que entrou Que briga Achamos ele Só não achamos roubá-lo Ah, meu Deus do céu Quando começa a bater esses peixes aqui eu já fico louco Já voltamos Vou dizer o que pra vocês? Não falo nada, né? Só senti que bateu Meu Deus, que dia, não? Não falo nada Algo, algo pegamos Porém não sei o que que é Tá com cara de um robalhinho Será que achamos o primeiro robalho do dia? Tá com cara Se for é bom Não, tá correndo muito torto Pra ser robalho Não é robalho não Ou pegou pelo lado, mas não é não Deve ser um xarel Xarelete, xarel olhudo E é ele, de novo Olha aí Rapaz Que dia Ah, ei do céu Cadê os robalhos? Costeiro é isso, né pessoal? Sai de tudo Mas Como vocês sabem A minha busca é sempre pelo robalho Então Não que seja ruim pegar esses peixes, né? Mas como a gente vem pro robalho Quando não entra A gente fica chateado Fazer o que? Vamos lá Vamos dar mais um remesso aqui Se não bater o robalho Vazar A gente fica chateado A gente fica chateado A gente fica chateado Se for robalho Se for robalho Cara, e é, velho Cara Muita pancada Só que não fica de jeito nenhum Deve diminuir Eu tava com Um de 13 gramas Esse aqui é um micro gig Da deconto E Só que ele é muito comprido O de 13 Aí eu diminui e pegou Cara Tem muito ali embaixo Só que tá muito chato A hora que esse peixe botar pra comer Olha aí Que loucura, não? Peixe é foda, hein? Pariu Ih, lapada 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 Serena Tem que ser bom, hein? Tem que ser bom, hein? Tem que ser roubado bom Lapada Menino Pegou pelo lado, moçada Mas é bom, hein? Tem que usar o passaguá Nossa Um galo Ai, soltou Um galo, galera Não tá explicado Não tem só roubado lá embaixo, não Tem galo também Putz Queria ter mostrado isso pra vocês E nem sic 어머 Um galo Tip o seu Amor Matada Tip o seu Tip, agora vem, agora vem, está com cara de roubá-lo mesmo, não sei mais de nada, não sei mais de nada, é, se for um galo melhor, eu quero mostrar para você, não, roubá-lo, roubá-lo como é que pode cara, eu falei que a hora que ele ia botar para comer, ele ia roxar, deu outro ó aí ó, microjig meu amigo, tem que usar essa isca tá, microjig é muito, muito bom para pescaria na costeira, nos rios também, mas na costeira é sensacional ai não ai, vamos lá mais um galo ai, não é possível ai, meu Deus do céu é isso ai rapaziada, estamos retornando, já estamos chegando aqui na barra, é, a pescaria de hoje foi bem fraca né, comparado as outras duas ai que eu, que eu fiz recentemente, mostrei para vocês mas, mas faz parte né, é assim mesmo, na maioria das vezes é uma pescaria difícil, algumas vezes acontece ser uma pescaria extraordinária, mas a maioria das vezes é uma pescaria difícil o peixe, esse último peixe que eu peguei, eu achei que o peixe ia abrir a boca, mas era o inverso, o peixe estava terminando de comer depois daquele peixe ali, não bateu mais nada, não pegamos mais nada, nenhuma ação, e ai eu resolvi já voltar o tempo, ainda estava bom, dava para continuar pescando mas, agora eu ia ter que esperar é, a virada de maré, e vai demorar, então vai ser lá só para o final da tarde então não compensava ai eu continuar batendo, tá bom, normalmente eu peço até meio dia, agora é 11 horas então, retornar, tá bom, mas foi legal, saiu, é, galo, pena que eu não mostrei para vocês, saiu o robalo, que era o objetivo e saiu o xarel olhudo né, o xerelete, e tinha bastante, esse se quisesse ficar pegando, pegava mais então é isso ai, se você gostou desse vídeo, deixe seu like ai, seu comentário para que eu possa continuar fazendo ai, mais conteúdos para vocês de pescaria, de costeira também, beleza? valeu, fique com Deus ai, semana que vem tamo na água de novo, falou! tchau